Chegou a hora da sua participação aqui no SP Record, é o quadro Você no SP. Começamos com o momento Relax. Esse aí é o Luiz Felipe, ele tem 8 anos de idade, está curtindo os últimos dias de férias tranquilão no balanço. Quem fez o vídeo foi o papai, o Júnior, eles moram em Ribeirão Preto. Agora olha só esse trio. O galo Romeu e o cachorrinho Petrúquio estão recebendo o carinho do Marcos. O Petrúquio até tenta uma aproximação com o Romeu, mas o colega de penas parece que não quer ser muito amistoso não. Essa turma é lá de batatais. O próximo vídeo vem cheio de gingado. Essa é a Elisa, a Elisa mora em Franca. O pessoal usou um aplicativo que faz esse efeito, aí com a carinha animada da Elisa combinou muito bem. Quem mandou o vídeo foi o vovô Flávio, que mora em Guará. E quem não está no mesmo ritmo da Elisa é a Tuga, olha ela aí. Essa tartaruga de estimação que é do Humberto. A Tuga adora banana e tomate, é fitness. Ela faz um lanche direto da mão do Humberto, que contou pra gente que a tartaruga adora um carinho no pescoço. Essa dupla é de Igarapava. Participe você também do Você no SP, mande seu vídeo pro WhatsApp da Record TV no número 16 99305 4405. Diga o seu nome, o nome de quem aparece no vídeo e também o nome da sua cidade, cidade onde você mora. Pra você rever essas participações e compartilhar com os amigos, é só acessar o site da Record TV Interior. Tem o endereço aí no seu vídeo, recordtvinterioresp.com.br